A CIDADE NO BRASIL Ele está lá no mundo Vem me... a lei do dos egisti Ou vou te pagar. Nos velhos esta na porrada Eu não vou ligar para tu não Está sendo contorno de brincadeira contigo Vamos lá Tomando com um xerêaca Vai, 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 tomando, com um xerêaca Fui... Tomando pra serenata, vai Tomando pra serenata, vai Tomando, 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 tomando Pra serenata My heart breaks when you call my phone Why can't you judge me alone? Judge me alone My heart breaks when you call my phone Why can't you just leave me alone? I can't escape the way you made me feel You made me feel, ayy My heart breaks when you call my phone Why can't you just leave me alone? I can't escape the way you made me feel